Hello guys, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim aqui falar sobre duas coisas que sempre me perguntam o que é. Primeiro, eu devo ir fazer au pair antes ou depois da faculdade? Segundo, existe a possibilidade de eu ficar depois do au pair, de eu realmente criar uma vida na Europa? Se você tem dúvida sobre isso, eu vim aqui esclarecer nesse momento. Antes de continuar esse vídeo, por favor, já se inscreve nesse canal. Se você é novo por aqui, eu falo tudo sobre a França, vim como au pair, mudei meu visto, estendi. E também me segue lá no Instagram, porque eu sempre estou lá, por lá, tirando dúvidas, conversando com vocês por lá. Então agora, bora começar. Então, primeiro de tudo que é, né? E aí, eu faço a faculdade antes? Vou antes de fazer a faculdade? Tranco minha faculdade? E aí, o que eu faço aqui? Qual que é a melhor solução? Eu acho que cada experiência é única, então tem gente que prefere vir logo antes de fazer a faculdade. Fez 18 anos, faz o intercâmbio, depois volta para o Brasil, faz a faculdade. Porque tem gente que pensa, vou fazer a minha faculdade, aí eu vou parar a minha carreira, um ano, dois anos, para fazer um au pair, fazer um intercâmbio, depois voltar, ter que relembrar tudo que eu estudei, começar uma nova carreira, depois de ter ficado dois anos parada. Então, é muita coisa que passa na cabeça da gente. E a gente começa a pensar, o que eu faço? Qual é a melhor opção? Então, acho que existe prós e contras, mas duas opções. Por quê? É legal você vir logo antes de começar a faculdade, porque eu sei que também a gente tem muita ansiedade para vir, então a gente quer logo viver isso, a gente quer logo aprender um idioma, a gente quer logo conhecer novas pessoas. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que 18 anos é uma idade muito nova para você sair do seu país sozinha, para você enfrentar os perrengues, para você absorver tudo o que você pode absorver de um intercâmbio, aprender tudo o que você pode aprender. Também acho que se você tiver problemas, é muito mais difícil você lidar com eles, você tendo 18 anos, do que você já tendo 23, 24, porque a gente está em momentos diferentes da nossa vida. Então, com 23, 24, 25, a gente já está numa mentalidade um pouco mais avançada para saber lidar com certos tipos de problemas, que uma pessoa que acabou de fazer 18 anos ainda não tem essa noção. Então, primeiro de tudo, é isso por causa da idade, também porque eu acho que famílias preferem sempre meninas um pouco mais velhas, também por causa disso, porque uma pessoa que acabou de fazer 18 anos, ela ainda não tem a experiência necessária para vivenciar certos tipos de coisas, ela ainda está muito novinha para ter, não sei, para aguentar saudades de casa, saudades do próprio país, para não querer largar tudo e desistir. Então, o índice de pessoas que desistem, de meninas que desistem, é mais alto quando a menina tem 18 anos do que quando ela já tem 24, 25. Então, as famílias acabam preferindo pessoas mais velhas, e é óbvio, é uma escolha muito óbvia, porque a pessoa mais velha tem mais experiência em tudo, não especificamente profissionalmente, mas tem mais experiência de vida, já viajou mais, de repente. Agora, o segundo ponto é que eu acho que sim, a gente tem que fazer uma faculdade antes no Brasil. Por quê? Porque isso nos ajuda demais na Europa. Porque, por exemplo, eu fiz a faculdade, vim para a Europa, e agora eu decidi ficar na Europa, eu quero ficar, eu quero construir minha vida aqui, e eu já tenho uma faculdade. Então, isso é impressionante, é incrível, eu posso fazer um mestrado aqui, porque eu já tenho uma faculdade no Brasil, então serve minha faculdade aqui. Eu posso fazer um mestrado e continuar minha vida aqui. Eu consegui um visto de trabalho porque eu apresentei facilmente um diploma de universidade. Então, olha, eu já tenho um diploma, quero um visto de trabalho, não quero mais ser babá. E aí os caras falaram, ah, tá bom, beleza, tchau. E porque eu acho que faculdade forma caráter. Você pode me falar, mas por quê? Isso não tem nada a ver. Sim, eu acho que faculdade você trabalha sobre pressão, você aprende a trabalhar em grupo, você aprende a engolir o choro e continuar. Porque muitas vezes a gente passa por situações na faculdade que facilmente a gente vai viver no intercâmbio. Tem que aguentar trabalhar sobre pressão. Então, basicamente, a gente aprende coisas que podem muito bem ser aproveitadas fora da faculdade, na nossa vida pessoal, profissional, em outro lugar. Não acho que o fato de você ficar um ano, dois anos parado vai atrapalhar a sua carreira. Pelo contrário, eu acho que enquanto você tá no intercâmbio, você continua investindo na sua carreira. Você tá o quê? Aprendendo um novo idioma, conhecendo culturas, e aí quando você voltar pro Brasil, se isso for a sua decisão, porque eu, por exemplo, já falei que depois decidi vir, não quero mais voltar. Então, assim, se for a sua decisão que você realmente vai querer trabalhar no Brasil, você vai voltar com uma cultura, uma bagagem muito maior dentro de você. Que já vai ser o quê? Já fiz uma faculdade, já tenho outro idioma, e agora vou o quê? Vou viver minha vida. Vou fazer um mestrado, vou fazer uma pós-graduação, ou, né, já vou ingressar mesmo em uma especialização, qualquer coisa do gênero. E aí, dito isso, vamos pra segunda parte do vídeo, que é o quê? Se eu decido ficar na Europa, é mais fácil? É fácil ficar na Europa depois do Au Pair? Sim, é fácil. Ha ha! Por quê? Parece que nos Estados Unidos não tem muita opção pra você ficar depois do Au Pair, pra você construir realmente uma vida lá. E aqui, cara, não vou dizer que eu achei fácil, porque foi um pouco burocrático, mas, assim, foi completamente possível. E eu não era isso que eu esperava quando eu saí do Brasil, eu esperava que eu, com certeza, fosse voltar, ou que fosse ser muito mais difícil. No meu canal aí no YouTube tem vários relatos, vários vídeos que eu conto passo a passo de tudo que eu fiz aqui, mas, basicamente, eu vim com a Maupair e mudei o meu visto pra um visto de trabalho. E agora eu posso trabalhar com o visto de trabalho, eu posso trabalhar no que eu quiser. Não tem limite, não tem limite de tempo, como no Au Pair você só pode ficar dois anos. No visto de trabalho você pode ficar o tempo que você quiser. Enquanto você tiver emprego, você pode ficar, basicamente é isso. E depois de um certo período com esse tipo de documento que eu tenho, por exemplo, cinco anos, cinco anos trabalhando aqui, eu já posso pedir um documento permanente, uma cidadania, uma naturalização. Então, assim, é uma coisa muito boa. Eu achei muito bom, eu achei fácil de ficar. Também é fácil pra você sair do Au Pair e fazer uma faculdade, por exemplo, porque se você já fala bem a língua, por exemplo, ficou dois anos aqui, já fala muito bem a língua. Você pode, facilmente, ingressar numa faculdade, que não é caro, ou você pode tentar uma bolsa, porque você já fala francês fluente. É uma coisa que é uma possibilidade, sim, você ficar depois do Au Pair. Existem opções. Ou você pode, simplesmente, voltar pro Brasil e continuar sua carreira do jeito que você planejava antes. Então, sim, o negócio de idade não tem só porque é mais fácil de você lidar com as coisas, mas também porque você já consegue ter uma noção maior da sua carreira, do que você quer fazer. Com 18 anos, você ainda não tem essa noção. Muita gente escolhe vir com 18 anos porque pensa, depois de dois anos, talvez eu já vou saber o que fazer na faculdade. E também é uma boa ideia, só que acho que talvez seja um caminho mais difícil, entendeu, de se seguir. É uma possibilidade, sim, mas eu acho que é um caminho mais difícil de se seguir. Eu acho que o ideal é você realmente fazer uma faculdade e vir depois disso. Agora, as pessoas que me perguntam, compensa eu trancar a faculdade pra vir? Eu nunca sei o que responder sobre isso, sinceramente. Porque eu acho que quando você tranca a faculdade, depois a chance de você voltar pra ela é mais difícil. Quer dizer, você parou no meio, ainda você tem metade pra seguir em frente. E aí você, da metade pra frente, você tem que começar numa nova turma com novas pessoas. Eu acho que se eu tivesse parado a minha faculdade pra vir, eu não completaria ela e eu não teria um diploma. Eu acho que essa é a impressão que eu tenho, que eu não teria hoje um diploma se eu tivesse parado a minha faculdade pra vir pro au pair. Então eu não acho que é uma boa ideia, eu acho que tem que completar a faculdade se você começa. Ou você vem antes do au pair, ou você vem depois. Não tem que parar a faculdade pra vir, porque eu acho que você acaba nem fazendo uma coisa direito, nem outra coisa direito. A não ser que você tenha o lance da idade, porque aqui é até 30 anos, então se você já tem, sei lá, 28, 29, e não pode esperar até acabar a faculdade pra vir, aí sim eu acho que é um argumento pra você trancar a sua faculdade pra fazer o au pair. Mas fora isso, eu acho que completa a sua faculdade primeiro, depois você vem. Enfim, eu espero que eu tenha esclarecido todas essas dúvidas que ficam dentro da nossa cabeça, se a gente não consegue decidir o que fazer, qual o momento da nossa vida escolher pra vir. E é uma loucura mesmo, o intercâmbio é uma loucura, é uma coisa que a gente sai completamente da nossa zona de conforto, e vive uma experiência completamente diferente, agrega completamente na nossa vida de uma maneira que a gente não imagina. Eu, pelo menos, não imaginava que eu ia aprender o tanto de coisa que eu aprendi saindo do Brasil, e é uma experiência que, com certeza, vale a pena. Você querendo fazer faculdade ou não, vale a pena você fazer o au pair, aprender uma outra língua, conhecer pessoas e conhecer culturas, e vale a pena você investir nisso, sim. Eu não acho que é uma coisa que, como as pessoas dizem, ah, isso é pro seu conforto, ah, isso é um hobby, ah, isso... Não, eu acho que isso é um investimento na sua carreira, não é só pelo fato de viajar, mas pelo fato de fato aprender e trazer toda uma bagagem de volta pro Brasil. Não só uma mala, mas uma bagagem, de fato, emocional, se é que a gente pode falar isso. Enfim, é isso. Espero ter ajudado vocês. Não esquece de se inscrever nesse canal. Muito obrigada e boa viagem!